Olá, seja bem-vindo a mais um Anota I. E antes de dar a dica de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Qual o tamanho da sua fé? Ela te faz ver o impossível? E a dica de hoje é o livro Saia do Razo. Esse livro foi escrito por dois pastores da Igreja Batista da Lagoinha, Drummond Lacerda, que é jornalista e também teólogo, e Leonardo Capoxin, que é pastor, teólogo e também diretor do seminário Carisma. Essa obra é dividida em 16 capítulos. Nos primeiros, traz a definição do que é fé, baseado em Hebreus 11. Depois, traz alguns ensinamentos de como aplicar a fé no nosso dia a dia, nos afazeres dentro de casa, na escola, no trabalho, nos mais diversos ambientes que frequentamos. E, por fim, traz ensinamentos valiosos de como permanecer vivendo pela fé. O título Saia do Razo é um convite para as pessoas aumentarem a sua fé. Isso mesmo. E os autores dão dicas valiosas para que isso aconteça, envolve todos os sentidos. Por exemplo, a fé pode ser aumentada pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E ela também pode ser exercitada pela fala, ao se pronunciar as palavras que despertam a fé bíblica. Esse livro é indicado para todo cristão, que deseja sair da superficialidade espiritual, e tem a intenção de aumentar a sua fé, e de experimentar os impossíveis que Deus tem prometido para aqueles que creem nele. E aí, gostou dessa dica? Deseja sair do razo e ir profundo na intimidade com Deus? E ainda exercitar a sua fé de forma total? Então já sabe o que tem que fazer. Anota aí! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.